Oi galera, sou o Lopes, estou aqui para agradecer a vocês, o auxílio de Jamborque, ao Real Club. Eu sei que vocês estavam preocupados comigo, sobre a minha lesão, mas graças a Deus, hoje eu estou bem. E espero voltar ao nível que eu estava ano passado, para poder ajudar a equipe e dar alegria para vocês, como eu vinha fazendo. E pode contar comigo, que eu vou dar o meu máximo, o máximo que eu puder, que eu estou ajudando vocês. Muito obrigado por tudo, pela preocupação de vocês comigo. Sempre eu fico preocupado de escolher a minha choqueira, a questão da minha lesão. Sempre eu tento procurar a choqueira que me adapte melhor, e a questão das travas também, a chuteira melhor para eu poder jogar. Tem que combinar bem com a minha meia, minha meia muito especial. E aí galera, meu nome é Lopes, quero aqui convidar vocês aqui, para aparecer no estado de quarta-feira contra o Luan Gil. E fiz um presente para vocês aqui, para vocês tacarem o som, minha meia. É muito confortável, e não vai dar chover nos seus pés. Conto com vocês quarta-feira lá, valeu? Tchau. 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 Tchau.